Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Dom Alberto está viajando e, portanto, me deu essa oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, no seu programa, em que debatemos e refletimos sobre temas que dizem respeito à nossa fé. Nessa série de programas, então, nós estamos falando sobre a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a nossa dignidade humana, sobre o nosso comportamento amoral cristã. Pelo próprio fato de nos interessar, até mesmo, determinados conceitos que dizem respeito ao que a Igreja pensa sobre determinados comportamentos que nós vivemos, o que devemos defender determinados comportamentos ou a leitura dos comportamentos que nós fazemos. Dessa forma, então, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica é bem didática nesse ponto de vista e nos dá, realmente, uma clara visão daquilo que o próprio Catecismo, então, nos explica sobre o nosso comportamento humano. Falávamos que, primeiramente, da dignidade humana. A dignidade humana se fundamenta na imagem e semelhança de Deus. Então, para nós, cristãos, quando falamos de dignidade humana, se refere ao fundamento de sermos imagem e semelhança de Deus. Se nós não temos coragem de denegrir, de atentar contra a própria imagem e identidade de Deus, automaticamente, se nós consideramos, então, que o ser humano, aquele que convive conosco, é imagem e semelhança de Deus, então, também, nós não deveríamos atentar contra o nosso irmão. Daí, então, nós vamos entendendo que, dessa forma, ver o nosso irmão é ver também a pessoa de Deus na sua imagem e semelhança. Daí, parte o fundamento. É claro que todo o comportamento que se vive, então, ele é fundamentado na dignidade humana que nos é proposta nas bem-aventuranças. E falávamos, então, no programa passado, sobre as bem-aventuranças. O que significam essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças são, justamente, o modo pelo qual nós entendemos aquilo que nós vivemos aqui nessa Terra. Ou seja, o objetivo com o qual nós vivemos e que nós alcançamos. Bem-aventurança é nós esperarmos por aquilo que nós cremos. É esperar na visão de Deus e, não tendo a visão de Deus direta aqui nessa vida, nós vivemos por meio de mediações, vivemos por meio dos nossos comportamentos à luz desta fé cristã para que, dessa forma, então, nós alcancemos a visão do próprio Deus um dia na vida eterna. Essas bem-aventuranças vão moldar para nós, então, a ideia dos nossos comportamentos. Vão moldar para nós as escolhas que nós iremos fazer. Então, como diz o Catecismo, as bem-aventuranças nos colocam perante escolhas morais decisivas em relação aos bens terrenos, estimulando-nos a amar a Deus acima de tudo. Ou seja, o nosso comportamento, o nosso pensamento, ele é moldado a partir do amor que nós sentimos por Deus e, por Deus, nós, então, fazemos alguma coisa. Daí, nós começamos falando sobre a liberdade do homem. A liberdade que é importante entendermos o que significa essa liberdade do ponto de vista humano porque depois nos dá o entendimento daquilo que tantas vezes nós defendemos e que o próprio Magistreiro da Igreja também procura defender do ponto de vista moral do nosso comportamento. lembrando que a escolha desse tema que nós estamos refletindo é em base à experiência das várias conferências e palestras que fazemos e do interesse e da curiosidade que isso suscita na vida das pessoas, na vida de você que está aí. Então, nós vamos vendo que para entender determinado conceito ou determinado posicionamento da Igreja não é somente entender a realidade em si, ou seja, ou do entendimento do comportamento mas entender o fundamento do qual nós acreditamos para poder interpretar aquele comportamento como sendo moral ou imoral como sendo bom ou como sendo mal e daí nós vamos entendendo, então, a partir desses conceitos próprios de liberdade Então, liberdade nós dizíamos o que? Que a liberdade é o poder dado por Deus ao homem de agir e não agir e fazer isto ou aquilo praticando assim por si mesmo atos e ações deliberadas Dessa forma, a liberdade caracteriza os atos propriamente humanos Quanto mais faz o bem, mais alguém se torna livre Essa é uma frase fortíssima do nosso Catecismo da Igreja Católica Quanto mais faz o bem, mais o homem se torna livre Por que isso? E se alguém escolhe pelo mal, mas ele não se tornou livre para poder escolher o mal? Mas a liberdade não consiste na escolha somente do bem ou do mal Mas a liberdade consiste na identidade do qual cada um de nós temos e que nos leva para o bem Todo homem, toda mulher é destinado para o bem E ele é livre para poder viver esse bem Quando ele não vive esse bem, ele está usando a sua liberdade de uma maneira errada Ele está, como diz o próprio Catecismo, fazendo uma mau escolha da sua liberdade Essa mau escolha, esse abuso portanto da liberdade O conduz à escravidão do pecado Aqui nós vamos entender então o que significa o pecado na vida de cada um de nós Nós poderíamos dizer que estamos em crise de conceito de pecado Se você perceber hoje, o que de fato seria para nós o pecado? Muitos se perguntam por aí Será que o pecado é somente fazer aquilo que a igreja diz que não devemos fazer? Ou será que o pecado tem um sentido mais profundo? O pecado é algo a mais daquilo que nós deveríamos entender? Então já o Catecismo da Igreja Católica começa a falar sobre os fundamentos do que é um pecado Antes de poder falar o que seja ou não um pecado Ou um ato seja pecaminoso Mas o que é o pecado? O que significa o pecado? Então nós percebemos já nesse primeiro conceito do Catecismo da Igreja Católica Que o pecado vai ser resultado da mau escolha que se faz na nossa liberdade A liberdade portanto é o ato pelo qual nós escolhemos, nós agimos, nós praticamos De uma maneira deliberada Daí então Qual é a relação entre liberdade e responsabilidade? Nós poderíamos então nos perguntar Qual é a relação então, padre, entre liberdade e responsabilidade? Se nós vimos que a liberdade é o agir e não agir e de fazer isto ou aquilo Praticando por si mesmo atos e ações deliberadas Então a liberdade torna o homem responsável pelos seus atos A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos Na medida em que são voluntários Embora a responsabilidade de um ato possa ser diminuída E até mesmo anulada pela ignorância e inadvertência A violência é suportada, o medo, as afeições desordenadas e os hábitos Então olha só Qual é a relação entre liberdade e responsabilidade? Ou seja, a liberdade me torna responsável por aquilo que eu faço Ou seja, eu faço alguma coisa Me torno responsável por aquilo que eu faço Na medida em que eles são o que? Voluntários Eu pratico alguma coisa Sou livre para poder praticar Aquele determinado comportamento E a partir do momento em que é deliberada A partir do momento em que é voluntário A responsabilidade pode ser aumentada A responsabilidade pode ser diminuída Como pode ser aumentada ou pode ser diminuída? Pela ignorância e inadvertência Violência suportada, o medo As afeições desordenadas e os hábitos Daí então nós podemos nos perguntar Por que o homem tem direito ao exercício da liberdade? O Cadicinho da Igreja Católica nos fala então isso Por que o homem tem direito ao exercício da liberdade? Por que Deus deu liberdade a nós? Ele poderia muito bem então nos ter economizado Viver de determinadas formas Ou seja, devido às escolhas que nós fazemos em nossa vida Então por que existe liberdade? Para que nós temos o direito de exercer esta liberdade? Então o Cadicismo vai nos dizer que o direito ao exercício da liberdade É próprio de cada um Enquanto inseparável da dignidade da pessoa humana Então antes de tudo O direito ao exercício da liberdade é próprio de cada um A partir do momento em que ele é inseparável da sua dignidade Nós vivemos livres e na responsabilidade de alguma coisa Porque nós queremos viver a nossa dignidade humana O que nós falávamos antes? Que a dignidade humana é o reflexo da imagem e semelhança de Deus E daí então sendo o reflexo da imagem e semelhança de Deus Nós vamos entendendo o que? Que tal direito deve ser sempre respeitado principalmente em matéria moral e religiosa E deve ser reconhecido civilmente E tutelado nos termos do bem comum e da justa ordem pública Então isso significa o que? Que de certa forma então Quando nós vivemos a nossa liberdade e temos o direito de poder vivê-la Significa então que nós devemos sempre ser respeitados Sobretudo na matéria moral e religiosa Todo comportamento que nós vivemos deve ser moldado de uma maneira moral e religiosa para o bem Daí então nós vamos vendo que o lugar da liberdade humana De fato na ordem da salvação É justamente aquele pelo qual o pecado enfraquece a pessoa humana E daí nós vamos vendo a importância da liberdade na salvação Eu faço uma opção para ser salvo Eu faço uma opção para viver na liberdade Daí então, meus irmãos e irmãs, nós iremos dar continuidade Aquilo que é a liberdade Estamos falando de liberdade O conceito de liberdade à luz da fé cristã Para que dessa forma nós entendamos os mecanismos Que nos fazem entender a interpretação da igreja Sobre determinadas questões na vida de cada um de nós Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo Falando sobre a liberdade humana a partir do conceito que nos dá o Catecismo da Igreja Católica E a nossa doutrina cristã Falar de liberdade humana significa falar sobre a moral e o comportamento de cada um de nós E como a Igreja, como a nossa vida, como a religião cristã Vê e interpreta, portanto, os nossos comportamentos E para nós falarmos de comportamento é necessário falar de liberdade Falávamos da dignidade humana que é reconhecer e fundamentar-se no conceito de imagem e semelhança de Deus Todos nós somos imagem e semelhança de Deus A partir daí vimos que essa imagem e semelhança de Deus se traduz no exercício das bem-aventuranças Ou seja, nós vivemos alguma coisa em função de uma outra coisa E portanto a esperança cristã de nós vermos a face de Deus Nós vivemos aqui nessa terra de fé, mas sabendo que um dia tudo que nós vivemos, padecemos, sofremos E sempre será em função daquilo que Deus nos reserva na bem-aventurança eterna Ou na vida eterna, na visão que nós teremos direta dele É claro que essas bem-aventuranças nos provocam, então, o quê? A escolha de determinadas coisas Ou seja, nos provocam escolhas morais E essas escolhas, então, são feiras a partir da nossa liberdade E falávamos, então, daquilo que é liberdade E poderíamos nos perguntar, então, qual é o lugar da liberdade? Falávamos que liberdade, então, é o poder que Deus deu ao homem De poder agir e não agir De fazer isto ou aquilo Praticando, assim, por si mesmo, atos deliberados Ou seja, eu tenho liberdade Eu posso fazer aquilo que está ao alcance de minhas mãos Ou posso escolher de não fazê-lo Então, liberdade diz respeito a essa possibilidade Entre duas situações Escolher por uma de duas coisas O que é o conceito de liberdade em relação à nossa salvação? Falávamos que o pecado é resultado da escolha mal feita Que fazemos na liberdade Se na liberdade temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal Quando nós escolhemos o mal Nós estamos abusando da nossa liberdade E daí, o pecado, então, ele é o reflexo da liberdade mal exercida Quando, então, nós pecamos Quando nós escolhemos pelo mal É claro que Deus nos dá uma proposta de salvação Isso é muito importante porque Hoje, sobretudo, numa sociedade em que nós vivemos E que muitas vezes nós nos vingamos Nós respondemos com a mesma moeda De determinadas situações de ofensas, críticas e assim por diante A proposta cristã é uma proposta diferente A proposta de Deus é uma proposta de salvação Ele sabe que nós somos limitados Ele sabe que por si mesmos Nós não podemos viver de uma maneira plena Se nós não vemos nele o fundamento de tudo o que nós fazemos Daí, então, é por isso que ele nos oferece a salvação E qual é a relação, então, entre a liberdade e a salvação? Nós, então, o Cantecípulo nos fala Que o primeiro pecado enfraqueceu a liberdade humana O primeiro pecado nós podemos ter lá no livro do Gênesis Quando, então, nós vimos que Deus criou todas as coisas Deu ao homem, à mulher, Adão e Eva O poder de poder ter autonomia e domínio sobre todas as coisas Mas colocou uma árvore no meio do jardim Aquela árvore é o símbolo, portanto, da, justamente, liberdade Do limite que nós, como criaturas, temos em relação ao Criador Somos imagem e semelhança de Deus Mas nós não somos deuses Então, somos criaturas Ele é o Criador Nós somos imagem e semelhança de Deus, que é Criador Mas nós somos criadores Nós somos criaturas E, dessa forma, então, aquela árvore no meio do jardim Significava, justamente, o símbolo do nosso limite Nós temos domínio sobre todas as coisas Deus nos dá esse poder Mas devemos saber que temos um limite E, é claro, a partir do momento em que nós ultrapassamos esse limite Então, fizemos aquilo que foi contrário Desobedecemos a Deus Isso enfraqueceu a nossa liberdade Isso, portanto, enfraqueceu a potencialidade de podermos escolher sempre para o bem Daí, o primeiro pecado tendo enfraquecido a nossa liberdade Os pecados sucessivos vieram acentuar ainda mais nesta debilidade Daí, então, nós vimos que ultrapassamos o limite que Deus nos deu E, dessa forma, tudo acarreta, tudo é consequência desse primeiro pecado de ultrapassarmos o limite Sabemos qual é o limite e ultrapassamos E como ultrapassamos em determinados comportamentos que vivemos em nossa vida Daí, então, nós vamos percebendo, meus irmãos e irmãs Que, com a sua graça, Deus sabe que nós somos limitados Deus sabe que nós podemos escolher e ultrapassar nossos limites Abusar da nossa liberdade Portanto, Ele nos oferece a sua salvação E nos oferecendo a sua salvação Com a sua graça, o Espírito Santo conduz-nos para a liberdade espiritual Para fazer de nós colaboradores livres Na sua obra, na igreja e no mundo Significa que o Espírito Santo é aquele que nos orienta É aquele que procura sempre nos levar no caminho de Deus A partir do momento em que nós somos conscientes da ultrapassagem do nosso limite Deus, Ele não desiste de nós Deus, Ele sempre faz com que, de uma forma ou de outra Nos encontre e nos proponha de retornar ao seu caminho Lembrem daquele conceito de graça que eu falava no programa passado A graça de Deus é comparável indiretamente, né? Porque a graça é muito maior do que isso, é claro Mas a graça é comparada com o convite de uma festa A festa é a vida divina de Deus O convite é para que nós entremos nesta festa e participemos desta festa O convite que é a graça, portanto, comparável com a graça É a proposta pela qual Deus quer que nós participemos da sua vida Quer que nós participemos da sua identidade A partir do momento que nós entendemos, então, que Deus sempre, sempre nos resgata Deus sempre nos mostra alguma coisa para que nós retornemos a Ele Então, nós poderíamos entender quais são as fontes da moralidade dos atos humanos Se nós somos livres para fazer alguma coisa Muitas vezes nós somos livres para escolher pelo bem e escolher pelo mal Como nós, então, traduzimos os atos humanos? Qual é as fontes? Como nós podemos entender um comportamento humano? Como podemos entender o que nós fazemos? Daí que o adecismo nos fala A moralidade dos atos humanos depende de três fontes Que vamos ver se a gente consegue acompanhar Um pouco, talvez meio complicado, mas tentaremos explicar Três fontes são a estrutura, vamos dizer assim Da moralidade dos atos humanos, dos nossos comportamentos Primeiro, do objeto escolhido Ou seja, de um bem verdadeiro ou aparente Antes de tudo, o nosso comportamento Ele tem e leva em consideração três coisas Primeiro, o objeto escolhido Eu escolho por alguma coisa E esse alguma coisa é justamente o quê? Um bem verdadeiro ou aparente Segundo, da intenção do sujeito que age Eu escolho por alguma coisa Porque eu tenho a intenção de escolher por aquilo Ou seja, eu penso que escolho aquilo E dessa forma, então, é a segunda fonte do nosso comportamento O primeiro, o objeto, desculpem O objeto do bem verdadeiro ou do bem aparente Segundo, da intenção daquele que age Isto é, o fim que ele tem em vista de fazer Ao fazer a ação Eu escolho por alguma coisa Primeiro, o objeto Porque eu tenho a intenção de fazer determinada coisa E dessa forma, então, eu tenho a intenção de fazer aquele ato Depois das circunstâncias do ato Onde se incluem as suas consequências Se nós formos querer entender o comportamento humano Então, ele, segundo o Catecismo da Igreja Católica Depende dessas três fontes Primeiro, do objeto que eu escolho Segundo, da intenção com a qual eu faço a escolha daquele objeto Ou seja, daquele comportamento E terceiro, das circunstâncias do ato Onde se incluem as suas consequências Vamos traduzir da seguinte forma Por exemplo, de uma maneira bem prática Por exemplo, Padre André Padre André, então, um dia pensou em ser padre Então, o objeto, primeira fonte do comportamento humano Do ato humano O objeto escolhido Eu escolhi ser padre Eu escolhi ser padre Segundo, da intenção que o sujeito age Então, eu escolhi ser padre E eu escolhi ser padre por quê? Eu entendi um dia que ser padre Me acarretaria poder viver em função do povo de Deus Ser padre me acarretaria entregar a vida Para evangelizar e assim por diante Então, a intenção Eu escolhi me preparar para ser padre Por causa da intenção do povo de Deus Do bem, da evangelização e assim por diante Terceiro, eu, portanto, escolhi ser padre Porque eu tive a intenção de ser padre Para que dessa forma, então Eu tendo escolhido ser padre Dependeu também das circunstâncias Que incluem suas consequências Eu, ao longo da minha vida, então No engajamento na paróquia Na experiência profunda de Deus Eu fui entendendo que Aquilo que era ser padre O desejo de ser padre E as consequências que eu assumi Ou seja, eu entrei no seminário Vivi o período de formação necessário Fui ordenado padre E agora eu vivo as consequências Que é ser padre E uma dessas consequências É estar aqui, por exemplo, falando para vocês É uma das consequências de ser padre hoje Eu não estaria aqui falando para vocês Dessa forma, isso para vocês terem uma ideia Do que significa, então A composição, a estrutura do comportamento humano Isso é de fundamental importância Para nós entendermos depois Determinados mecanismos que dizem respeito A vida de fé da igreja Portanto, meus irmãos e irmãs Nós iremos dar continuidade Falamos sobre a liberdade humana Falamos sobre as consequências dessa liberdade Na vida de cada um de nós Como nós exercemos essa liberdade Essa liberdade Que depois é vivida justamente A partir dos nossos comportamentos humanos Nossos comportamentos humanos São sempre escolhas Que nós fazemos ou para o bem Ou para o mal Sendo que a liberdade Que nos foi dada por Deus É aquela de escolher sempre o bem O mal é o abuso da nossa liberdade E daí então, meus irmãos e irmãs Que esta bênção possa servir para você Para a sua família E que dessa forma nós sejamos sempre livres Nós podamos ser e viver Como diz São Paulo Na liberdade dos filhos de Deus Para que dessa forma então O Senhor sempre age na vida de cada um de nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus do